Fala aí rapaziada, tudo bem? Como estão? Espero que todos estejam bem, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais uma aula de sociologia desse projeto pré-ENEM 2022, da Secretaria de Educação aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou o professor Clênio Mazoneto, tenho olhos e cabelos castanhos, cabelos já platinados, uso uma jaqueta jeans, estou usando uma camiseta mag e uma calça cinza. Também estou aqui junto com meus amigos aqui na TVE em Porto Alegre, pessoal da equipe técnica e também aqui a Suzane, Suzana e a Lucimeia, as nossas meninas intérpretes de libras para levar essa aula de sociologia até você, também produzida pelo curador desse nosso componente curricular que é o Jaysson Paulo, ok? Então vamos lá, partiu passar, vamos estudar. O ENEM está logo aí, não deixe acumulando conteúdos, vá se organizando, vá se disciplinando, enfim, vá buscando conteúdos de formas audiovisuais, vá lendo, vá assistindo filmes, vá anotando as nossas indicações e aqui todos os componentes. Quando nos dermos conta, o ENEM já está aí e para não dar correria de última hora e você tirar uma boa nota e ser aprovado, fazer um curso muito bacana que além de nos sustentarmos economicamente, também o nosso trabalho é uma forma de nossa vida, nós vamos passar muito tempo da nossa vida trabalhando, então é importante tirar uma boa nota e passar num curso que vai te satisfazer, certo? Então vamos lá, partiu para nossa aula de sociologia de hoje, a cultura pode ser definida? O que é cultura? O que compõe a cultura? Existe uma cultura superior? Existem culturas inferiores? Todas essas questões que a gente ouve muito na nossa sociedade, né? Vamos tentar discutir um pouco sobre a nossa aula de hoje de sociologia. Para começarmos, olha, todas as comunidades humanas possuem cultura própria. Ótimo, então já guarda essa afirmação. Essas culturas se encontram e por vezes se chocam em um mundo globalizado. Existe justificativa para que um grupo ou grupo julgue outras culturas considerando-as inferiores? Como é que é essa questão? Existe cultura superior? Esse chamado Darwinismo social. As pessoas às vezes subjugam outras culturas, achando que existe uma cultura superior. Vamos discutir um pouco sobre isso na sala de hoje, vamos lembrando disso e no final vamos voltar com essa discussão também. Seguindo, onde começa a natureza, onde acaba a natureza e onde começa a cultura? O que é natural? O que é cultural? Essa é uma questão importante também nós iremos pensando, né? Até onde vai a natureza e o que é cultural? Tudo aquilo que o ser humano constrói, produz, é cultural. E o que é natural? O que é extensão da natureza? O que é cultural? Olha, a palavra cultura, ela tem vários significados, né? Ela pode ser ligada à cultura de quem produz, a cultura de psicultura, né? A culturas de biologia, a outras culturas, as culturas humanas. Então, o significado da palavra cultura, ela é bem amplo, tá? Então, vamos lapidando, né? Esses conceitos para entendermos a cultura humana, né? Onde começa a cultura, onde termina a natureza, essa abrangência da palavra cultura. Olha, e em diferentes tempos também, né? Para os gregos, era paideia. Sempre lembro dos gregos, qualquer questão, em qualquer componente curricular que falava dos gregos, é o coletivo, é a cidade, é a paideia. Eles estão nessa muito voltada questão da agro, lembra? Da construção, da felicidade e os outros elementos no coletivo, na cidade. Olha só, vamos começar a tentar a definir cultura. Então, né? Então, é um conjunto de conceitos, símbolos, valores, atitudes que modelam uma sociedade. Pode ser esse um conceito de cultura. Um conceito de símbolos, valores, atitudes que modelam uma sociedade. Então, esses símbolos, esses valores, como nós tratamos os idosos, como nós tratamos a questão de mulheres, mulheres, enfim, a miscigenação, as nossas atitudes. Essas são as culturas, ou a cultura que caracteriza uma sociedade. Nesse sentido, desde a pré-história até a contemporaneidade, existe cultura. Então, se a cultura é esse conjunto de valores e símbolos, todas as sociedades têm cultura. Certo? Todas as sociedades têm cultura. Então, esse papo de levar a cultura para uma sociedade, levar a cultura para uma raça, é uma forma de escravizar esse povo, uma forma de subjulgar esse povo. Todos os povos têm cultura, sim. Por exemplo, se nós nos perdermos na floresta amazônica, enquanto ela existir, mas nós vamos lutar para que ela exista, provavelmente nós teríamos problemas de sobrevivência. Enquanto um nativo da floresta, através da sua cultura, dos seus valores, ele não teria problema nenhum em sobreviver na floresta. Como também se alguém não acostumado com uma cidade grande se perder em uma cidade grande, ele vai ter problema porque uma metrópole tem outros valores, outras atitudes, etc. Então, todas as sociedades, toda a comunidade tem cultura, sim. Esse acho que é um valor já, é um princípio que nós partimos na nossa aula, esse respeito cultural com as demais culturas que existem. Olha, etimologicamente, falando mais, definindo ela, ela vem do latim, que é cuidar, cultivar. Então, essa é a questão da palavra cultura, esse cuidado. Então, manter a cultura é manter esse cuidado, é manter, é cultivar esses valores, essas atitudes da sociedade, e não destruir. Isso não é cultura. A cultura, por isso que nós temos, muitas vezes, apenas a palavra cultura, mas por isso que nós temos a cultura, para manter esses valores, manter vivos esses valores da sociedade. Como também ela tem como significado cuidar do corpo, cuidar da agricultura, esse cuidado com a agricultura, esse colo, esse colere de colo, esse cuidado da mãe com o filho, e também esse culto a uma divindade. Também são palavras etimologicamente ligadas à cultura. Olha só, a sua utilização. A gente utiliza de várias formas também. Muitas vezes ouvimos falar, uma pessoa tem muita cultura. Olha só, olha como essa frase é ideológica. Significa que se uma pessoa tem muita cultura, é porque existe uma hierarquia da cultura. E não é isso que nós estamos discutindo aqui. Todos esses conjuntos de valores, esses sentidos, todas as sociedades têm esses valores. Então, todas as sociedades têm cultura. Então, quando você ouvir falar essa questão, que uma pessoa que lê muito, etc., etc., tem muita cultura, é uma forma já de pensar nesse darwinismo social. Ela pode ter conhecimento, mas a cultura são esse conjunto de valores que nós temos na sociedade. E, por isso, olha aqui a figura do Monteiro Lobato, o Jeca Tatu, que foi desprezado por um período da nossa história por ser alguém que, um sertanejo, uma pessoa simples que não tinha cultura, baseado no que a cultura é uma pessoa que tem muita leitura. Não. A cultura, ele tem aqui, o interior, o sertão, ele tem esse conjunto de valores, tem cultura, sim. E olha só como é tão contraditório essa questão. Por exemplo, hoje o Brasil está muito forte, no Brasil, o turismo rural. Aí nós desclassificamos a cultura do sertão, mas nós pregamos o turismo rural. Veja como é contraditório. Nós questionamos a cultura do sertão, mas nós vamos para a serra e queremos tomar um café colonial. Então, existe cultura, sim, por favor, cultura sertaneja, na música, na arte, esse conjunto de valores que cada sociedade tem em sua época. E também aqui, o que tinha que se fazer muito aqui com essas imagens e com essas narrativas, vocês lembram que o Brasil foi constituído para abastecer o mercado europeu. E nessa perspectiva aqui, o Jeque Tatu, a cultura do sertão, ela não estava preocupada em abastecer o mercado europeu. Era uma cultura de subsistência. Então, portanto, naquele momento histórico, naquela perspectiva de abastecer o mercado europeu, a cultura do sertão não tinha valor. Mas foi um momento histórico com algumas classificações. É claro que não devemos concordar com isso. Então, olha só, também, turma, outras formas, século XIX e XX, o que vai acontecer? Há um estudo e algumas definições de determinismos biológicos. Ou seja, de acordo com a composição física, as pessoas tinham mais culturas que a outra. Aqui, bem característica da eugenia pregada pelo nazismo. Então, as características biológicas de algumas pessoas determinavam ter mais cultura que outras. Absurdo. Ou também geográficas. Os povos abaixo da linha do Equador, ou os povos africanos. Então, se usou muito isso. Para quê? Para explorar esses povos. Os povos africanos, os povos da América não desenvolveram máquina a vapor ou a Revolução Industrial, porque todo o materialismo histórico deles era muito diferente do que devia a Europa. E não subjugar que eles seriam menos inteligentes ou algo nesse sentido. Então, isso foi muito usado aqui no século XIX e XX para justificar, um pouco antes também, já século XVIII, XVII, XVIII, para justificar, principalmente, a exploração, o domínio, em trazer a cultura para os povos. Mas muito forte, no século XIX e XX, essas questões do determinismo biológico e geográfico, para dizer que um povo tinha menos cultura ou menos condições que outros povos. Seguindo, como que nós preservamos, como nós cuidamos a cultura? Então, ela é adquirida pela aprendizagem, nesse convívio social. Por isso, a importância. O que a criança vai fazer na escola? Ela já vai na escola se educar, adquirir essa cultura, adquirir a aprendizagem que o mundo já construiu. Então, a cultura também é adquirida pela aprendizagem. Transmitida pela linguagem, e as várias formas de linguagem, a arte, enfim, que envolve todas as perspectivas e linguagem. É uma criação exclusiva dos seres humanos, até então, se tem como, muito em função da sua transmissão, é uma criação exclusiva dos seres humanos. E nós precisamos entender que a cultura é múltipla e variável. Assim como a ética, essa diversidade cultural que existe, que nós convivemos, ela é múltipla e variável. Olha, a cultura é duradoura. Isso que é interessante. Por exemplo, muitas nações, muitas raças não existem mais, mas a cultura desses povos, por isso, cuidado, a cultura desses povos permanece. Por exemplo, os gregos. Os gregos, os romanos, não existem mais, mas essa cultura permanece entre nós, e nós ainda cultivamos ela. Então, essas são as características básicas da cultura. Adquirida pela aprendizagem, transmitida pela linguagem, criação exclusiva dos seres humanos, múltipla e variável, isso é muito importante. Ela é duradoura, e se algum povo deixar de existir, ela vai continuar a persistir. Eu trago aqui umas manifestações culturais do Nordeste brasileiro, as danças típicas nordestinas. Bueno, vamos lá. Existem, então, algumas escolas antropológicas. Essas escolas antropológicas são escolas que vão estudar sobre a cultura brasileira, como se constitui a cultura brasileira. Entre essas está a escola evolucionista. Uma das primeiras escolas que surgiu, muito baseada, muito fundamentada no positivismo lá do Augusto Conte. Eles achavam, defendiam a escola evolucionista, defendiam que há uma evolução cultural. Lembro do Conte, começava lá a questão, o mito, depois a filosofia, até chegar na ciência como a solução, como o homem da ciência ser o homem feliz. Então, a cultura também para, esses camaradas aqui, por isso chamado Darwinismo social. Então, a cultura evolucionista, haveria uma evolução cultural. O que isso justificava? O que a antropologia evolucionista justificava? Os camaradas virem da Europa para cá trazer a cultura para os povos nativos. Trazer, entre aspas, eles vieram aqui destruir a cultura dos nativos. Então, essa antropologia evolucionista é uma justificativa, e certamente deixava a consciência deles mais tranquila, dessas barbáries que eles fizeram com os povos originários. A gente ouve muito isso, que vai levar a cultura, que vai levar o desenvolvimento para um povo, como levando-se em conta que esse povo não tem cultura, não tem conhecimento. Com o passar do tempo, aí vão surgir outras correntes antropológicas que também vão discutir essa questão da cultura. A outra é essa corrente da antropologia, da diversidade. Então, essa corrente, essas correntes antropológicas da diversidade vão se contrapor à corrente evolucionista. Nós temos essa primeira do difusionismo, que é uma corrente, então, que vai defender esse multiculturalismo, que vai defender a cultura não mais dessa evolução, mas sim que esses povos possuem essas várias culturas. Todo o povo possui a sua cultura. Outra corrente, a funcionalista, a corrente do funcionalismo, eles vão tentar buscar e tentar entender, por exemplo, que cada instituição tem uma função. A escola tem uma função, a igreja tem uma função. Ainda é um pouco fragmentada, mas já admitindo essas questões também multiculturais. A escola estruturalista, eles buscam entender a cultura através de uma estrutura, principalmente a linguagem, ou o parentesco, mas eles tentam entender um determinado povo através da sua estrutura, que dentro dessa cultura existe uma estrutura que mantém essa cultura. Por isso é chamada corrente estruturalista. E a corrente interpretativa, ela tenta interpretar, é uma corrente hermenêutica, e ela tenta interpretar a cultura. A hermenêutica vem do deus Hermes, que leva a mensagem. Então, essa corrente interpretativa, por exemplo, ela tenta entender por que que no jogo de futebol a pessoa age dessa forma. São as ações individuais, baseado um pouco na perspectiva do Max Weber, como é que ela vê assim? O indivíduo, olhando os demais, passa a agir. Então, dentro do estádio, o ser humano dentro do estádio, como os demais agem, as pessoas também acabam agindo de forma coletiva. Então, essa é uma corrente interpretativa. Mais ou menos são essas as correntes, mas acho que há duas divisões básicas que você tem que guardar para as questões do Enem. Uma que é a corrente evolucionista, que eles defendem que há uma evolução da cultura, ela começa em um nível inferior, e a cultura vai evoluindo. Também chamado darwinismo social. Lembre desse termo, darwinismo social. E as demais correntes são correntes da diversidade. São correntes que existem pontos diferentes, mas todas elas se contrapõem à evolucionista. São correntes que propõem, então, esse multiculturalismo, e que a sociedade, então, todos os povos existem e compõem as suas culturas, e não mais esse evolucionismo, como pregava a corrente evolucionista. Outro ponto importante, turma, é, seguindo a bem de cá nas questões, a questão do etnocentrismo. O que é etnocentrismo? É achar que a minha cultura, o meu grupo, é superior aos demais. E se os europeus fizeram isso? Os europeus chegam aqui na América, para dominar os povos originários, eles aplicam-se à corrente etnocêntrica, que o meu grupo social é superior. De que forma acontece isso hoje? O machismo, a homofobia, a xenofobia, a Europa passa por um processo, na América Latina também esse processo de xenofobia, em que o meu grupo social é superior aos demais. Então, se achar essa questão etnocêntrica, centrada em mim, eu como centro, ou o meu grupo como centro, em oposição ao relativismo cultural, e se respeito a essa convivência com as demais culturas, esse respeito ao diferente. E aí que está o bacana, é com o diferente que nós vamos aprender. Porque se nós nos relacionarmos apenas com os iguais, nós vamos... É mais do mesmo. Mas com o diferente é que nós vamos aprender, e vamos absorver as coisas bacanas que os grupos culturais podem nos ensinar. Aqui eu trago então uma chagem, que representa bem essa questão do etnocentrismo. Olha aqui um missionário falando, vocês precisam ser catequizados e civilizados para ficarem iguais a gente. Então, é uma característica totalmente etnocêntrica, que o meu grupo é superior, tem mais cultura, etc. E aí o povo que é originário responde, e andar vestido desse jeito, com esse colar, eles não viam necessidade nenhuma, eles também tinham a cultura deles. Mas então essa é a questão do etnocentrismo. Lembre-se disso. Isso é bem comum, esses questionamentos. Deixar que a minha cultura e o meu grupo social é superior aos demais. E aqui tem uma questão da falsa consciência, na ideologia e comportamento social. Muitas vezes isso é escamoteado. O que é essa falsa consciência? A ideologia. A ideologia são um conjunto de ideias, um conjunto de ideias que nós construímos na nossa vida, que nós vamos construindo. E muitas vezes elas podem ser falsas ou mal construídas. Muitas vezes as fontes que nos passam essas ideias, elas não chegam a nos mentir, mas elas nos omitem informações que nós construímos ideias incompletas. Então as ideologias são ideias, mas é bacana que nós tenhamos essas ideias, elas muito conscientes daquilo que nos cerca. Esse é um comportamento da ideologia, da falsa consciência, trazido muito pelo Marx. Por isso que ele insiste muito na questão da consciência de classe. Para o Marx é preciso que, na classe a qual você esteja inserido, você tenha consciência dela para não ter essa falsa consciência. E aí você ser um etnocêntrico, ser um machista, ser um homofóbico, ser um xenofóbico. Mas ter consciência, ter essas suas ideias, ter essa sua ideologia centrada naquilo que você realmente pertence. Por exemplo, na teoria marxista, o Marx jamais admitiria, por exemplo, um proletário defendendo ideias da classe dominante, que é contra o proletário. Então essa seria uma falsa ideologia. O Marx não admitiria como um trabalhador iria apoiar alguém que vai espesenhar, que vai dificultar a vida do trabalhador. Então essa seria uma falsa consciência, uma ideologia que não está completa. Enfim, teve informações que não foram bacanas para ele. Turma, tem esse camarada aqui que é muito interessante, que é o Franz Boas. O Franz Boas começa a trabalhar com física, biologia, antropologia, e depois ele entra nesse ramo da antropologia. Ele é filho de judeus, ele acaba se fixando nos Estados Unidos, ele influenciou vários pesquisadores, entre ele o Gilberto Freire, em que nesse período havia essa preocupação, essa contradição que a miscigenação traria uma raça inferior. Nesse aspecto ele influencia o Gilberto Freire. E aí ele é o camarada que, através das suas pesquisas, ele vai criticar o delivirismo social. Então ele é muito importante. Então lembre-se sempre do Franz Boas. É o cara do relativismo cultural. É o camarada que, através das suas pesquisas, da etnografia... Porque se ouvia muito dos viajantes, falavam dos povos. E aí, através desses viajantes, que se constituíam as teorias antropológicas no Brasil. E aí o Franz Boas vai ser um dos camaradas que vai ir para o campo, vai pesquisar, conviver com os povos. E aí ele vai desmistificar toda essa questão do darwinismo social. E também ele faz separação entre cultura e raça. Uma raça tem uma cultura, outra raça tem outra cultura. O Franz Boas é um camarada que vai fazer esse revisionismo cultural. Lembre-se desse camarada aqui. Quem vai criticar o evolucionismo vai ser o nosso amigo Franz Boas. Certo? E alguns temas bem modernos. A culturação, a assimilhação. A culturação, quando nós adquirimos elementos de outras culturas. A assimilhação, quando nós somos completamente subjugados. As pessoas deixam da sua cultura e passam a assumir identidades de uma cultura superior. Subculturas são quando grupos dentro de uma própria cultura. Por exemplo, os skates, spanks, grupos de uma própria cultura. Contra a cultura. Isso ocorre muito aqui no período dos anos 70. Aqui o movimento Woodstock, o movimento hippie. Uma cultura de classe, que é o que o Marx vai discutir. E também os outsiders, que são pessoas que tentam se fixar em algum ambiente onde já tem outras pessoas culturalmente estabelecidas. são alguns problemas da cultura contemporânea. Eu deixo como sugestão de filme, um filme bem antigo, o filme Hair, que é um filme totalmente nessa linha hippie dos Estados Unidos, anos 70, 80, que prega essa questão contra a guerra, liberdade, um movimento contracultural dos anos 70, um movimento hippie muito forte nos Estados Unidos, mas em todos os países do mundo também. Praticando o Enem, vamos lá nossas questões. Olha, de 2019, o frevo é uma forma de expressão musical, coreográfica e poética, enraizada em Recife, em Olinda, no estado de Pernambuco. O frevo é formado pela grande mescla de gêneros musicais, dança, capoeira, artesanato. É uma das mais ricas expressões da inventividade e capacidade popular da cultura brasileira. Possui a capacidade de promover a criatividade humana e também o respeito à diversidade cultural. Em 2012, a Unesco proclamou o frevo como um patrimônio imaterial da humanidade. A característica da manifestação cultural descrita que justifica a sua condição de patrimônio imaterial, olha só, letra B correta, expressão de sentidos construídos coletivamente. Ou seja, toda essa multiculturalidade, esse respeito ao multicultural. Outra questão, a de 2009, populações inteiras nas cidades e na zona rural dispõem de parafernália digital global como fonte de educação e de formação cultural. Essa simultaneidade de cultura e informação eletrônica com as formas tradicionais e orais é um desafio que necessita ser discutido. A exposição via mídia eletrônica com estilos e valores culturais de outras sociedades pode inspirar a preço, mas também distorções e ressentimentos. Tanto quanto a necessidade de uma cultura tradicional de posse da educação letrada, também é necessário criar estratégias de alfabetização eletrônica que passam a ser grande canal de informação das culturas segmentadas no interior dos grandes centros urbanos e das zonas rurais. Um novo modelo de educação. Com base no texto, vamos ver a alternativa. É a alternativa A. A ampla difusão das tecnologias de informação nos centros urbanos e no meio rural suscita o contato entre diferentes culturas e, ao mesmo tempo, traz a necessidade de reformular as concepções tradicionais de educação. É o multiculturalismo que nós falamos, tá bom? Fechando, cultura é o que fica depois de se esquecer tudo o que foi aprendido. Um grande abraço. Continue pesquisando, continue estudando. Até a aula que vem. Partiu passar. Legenda Adriana Zanotto